Agora vamos celebrando o Domingo da Ressurreição, é o Domingo da Páscoa. Vamos celebrando o acontecimento central da nossa fé. Cristo ressuscitou, Ele está presente em cada um de nós, portanto é o acontecimento central da nossa fé. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. É preciso perceber a presença deste ressuscitado em nós. E em nossas casas, vamos celebrando em meio às nossas dificuldades, vamos celebrando em nossas casas, juntos aos nossos familiares. E hoje então, celebrando assim, refletindo sobre o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. E aí nós podemos perceber que Maria Madalena e a outra Maria, elas vão ao túmulo, elas são as primeiras a irem visitar Jesus. Mas chegando ao túmulo, Jesus não está no túmulo. E apesar de ser de madrugada ainda escuro, aqui podemos pensar esse escuro, essa dificuldade para enxergar direito as coisas. E aí podemos perceber as trevas das dores, dos sofrimentos, das dificuldades que atrapalham os olhares, os olhares da esperança, do alvorecer de um novo dia. Então vamos pensando e refletindo juntos. Aí os olhares da esperança de um novo dia, o alvorecer de um novo dia. Mas observe que a pedra está retirada, o túmulo está vazio. Isso é possível enxergar com toda certeza, o túmulo está vazio. E elas ficam confusas, e aí elas vão correndo contar para dois discípulos, que é Pedro e João. Então elas vão correndo e contam para Pedro e João o que estava acontecendo. E aqui podemos pensar, essas mulheres representam a comunidade que acredita. Acredita que a morte triunfou. Então elas acreditam. Mas uma comunidade um pouco perdida. Representando assim uma comunidade um pouco perdida, um pouco desorientadas, porque estão inseguras. Vendo o túmulo vazio, percebe que Jesus não está ali e que ele pode estar vivo. Mas aí elas vão contar, então, saem correndo e vão contar para Pedro e João. E assim que elas contam para eles, eles também vão correndo ao túmulo. Então eles vão correndo ao túmulo. E observem, então, que os dois chegam lá. E Pedro entra e vê os panos de linho e o pano que tinha enrolado na cabeça de Jesus. João também entra no túmulo. E aqui eu quero lembrar algo que eu acho que é interessante a gente observar. Então, Pedro e João vão correndo ao túmulo. João corre mais rápido, corre mais do que Pedro. E observe que ele é mais rápido para correr e também é mais rápido para acreditar. Porque João, quando entra no túmulo, ele vai dizer o seguinte. Aí você pode conferir em sua Bíblia, no versículo 8. João vai dizer, no versículo 8 vai dizer assim, que João viu e acreditou. Então, João é mais rápido para correr e mais rápido também para acreditar. Ele viu e acreditou. Mas vamos lá, vamos refletindo, então, sobre este evangelho de hoje, que é um evangelho bonito, onde nós estamos celebrando o Domingo da Ressurreição. Então, o túmulo vazio, de início, é a prova principal de que Jesus ressuscitou. Não precisa procurar entre os mortos aquele que está vivo. Então, o túmulo vazio é a prova principal de que Jesus ressuscitou. Então, vamos ficar atentos assim e vamos refletindo que é importante a nossa reflexão para a gente perceber também a presença de Jesus em nós. Agora, não existe mais o Cristo sofrido, o Cristo crucificado. O que existe agora é um Cristo glorioso, é um Cristo ressuscitado. Então, nós precisamos perceber a presença do ressuscitado em nós. Observe que aqui eu estou sendo fiel ao texto do evangelho. O evangelho de hoje, João capítulo 20, versículo de 1 a 9. Então, eu estou refletindo com você este evangelho e tentando ser fiel ao próprio texto. Então, é certo. Jesus não é encontrado no túmulo. Agora, nós podemos também procurar Jesus, mas não ficar procurando Jesus em diversos lugares. Então, vamos procurar Jesus e procurar assim. O melhor Jesus, o melhor lugar de você encontrar Jesus é no seu coração, na sua vida, na sua família. Não precisamos ficar procurando Jesus por diversos lugares. Então, procure Jesus no seu coração e você vai encontrar Jesus já está em seu coração. Não está mais no túmulo. Então, é preciso perceber a presença do ressuscitado em nós. É isso. E eu estou apenas fazendo uma reflexão com você neste domingo, domingo da ressurreição. Pedindo a Deus assim que nos ajude a perceber um pouco mais a presença deste grande mistério em nós. Jesus ressuscitou, está vivo e está em nossos corações. E assim sendo, eu quero ir encerrando com você este momento de reflexão, que para mim, eu acho, é um momento muito especial. Uma oportunidade de falar e refletir com você. E eu te desejo assim uma santa e feliz Páscoa. Que Deus continue te abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.